A música, ela tem um poder que nós não imaginamos. Às vezes tu tá aqui dentro passando uma guerra, uma luta, uma causa, e a tua libertação tá no canto da insulina. Quem sabe as suas últimas caem aqui hoje? Deus é a maior porta da tua vida. Bota as coisas no lugar em que Ele vai ser glorificado. Canta esse hino na comunhão e Deus vai passar na sua casa. Justiça com a orquestra, pega a comunhão. Amém. 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 Contigo, Senhor